Bom dia! Hoje eu vou falar de jejum intermitente. Eu falei na semana passada de dieta cetogênica, na anterior de dieta paleolítica, e agora eu vou encerrar essa série com essa dieta do jejum intermitente. Essa é uma dieta bastante popular também, é uma das mais procuradas na internet, junto com a paleolítica e com a cetogênica, por isso que eu escolhi essas três. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais curto, porque geralmente as pessoas não gostam muito de ficar muito tempo, por isso não pode ser muito aprofundado, não há como aprofundar. Mas a ideia não é essa mesmo, a ideia é que você compreenda, se você quer fazer um vídeo intermitente, você compreenda o que significa isso, os diversos tipos que existem, e se existem benefícios e também riscos. Esse é o meu compromisso com vocês, trazer sempre o que está realmente para ser estudado na ciência. Então eu vou dividir com vocês aqui a tela, mostrar alguns slides para facilitar essa compreensão. Para essas desculpas, os slides estão em inglês, porque isso faz parte de um curso mais longo, que eu ministro para estudantes que não são só brasileiros, então por isso que está assim. Mas eu vou falando, vou explicando, vocês vão compreender tranquilamente. Fiz uma versão, claro, simplificada, justamente porque o tempo que a gente tem aqui no YouTube não pode ser muito longo. Para falar dessa dieta, eu vou contar para vocês um pouquinho do meu background. Eu sou nutricionista, formada aqui no Brasil, especialista em nutrição clínica e mestre em bioquímica. Essa formação toda eu fiz para entender um pouco mais de metabolismo, nutrição, aliás, duas coisas. Depois eu fiz, fiquei lá quatro anos no Canadá, fazendo meu doutorado, também em nutrição humana. E mais recentemente eu fiz um pós-doutorado em Portugal, na Universidade do Porto. Bom, o que é o jejum intermitente? O jejum intermitente nada mais é que você dar intervalos em que você não se alimenta, alternados com intervalos em que você se alimenta. Existem diversas formas de jejum intermitente. Eu vou falar para vocês aqui as três mais importantes, as mais estudadas. Se você procurar na internet, você vai encontrar milhares de alternativas. Mas eu não vou colocar muitas alternativas aqui, porque o meu compromisso com vocês é trazer só aquilo que tem sido estudado cientificamente. E a gente pode chegar a alguma conclusão. Não vou trazer aqui qualquer informação para vocês. Esse é um compromisso do canal. Muito bem. Então, eu vou falar do primeiro, a modalidade que é bastante estudada, que é esse jejum por períodos prolongados. Nesse caso, realmente, se a gente considerar sete dias, como estou mostrando aí, sete relojinhos, a pessoa jejua por até 24 horas, ou por um dia, uma ou duas vezes na semana. Ela vai escolher os dias. Claro, esses dias não devem ser consecutivos, né? Sempre deve ter um intervalo entre um dia de jejum e outro. E nos dias em que a pessoa não faz jejum, ela come de forma livre, escolhe o que vai comer. Então, não existe nenhum controle aí sobre a ingestão nos dias em que não está fazendo jejum. Um outro tipo de jejum que é mais conhecido e mais utilizado é um jejum de um tempo restrito, que é SPRF. Ou seja, a pessoa não fica jejuando o dia inteiro. Ela fica durante um período de tempo naquele dia. O mais comum é esse, que é a pessoa come por oito horas e depois ela jejua para as próximas 16 horas, completando, então, as 24 horas do dia. Então, geralmente, ela pula o café da manhã ou o jantar. Então, vamos olhar aqui no reloginho. Perito que a pessoa está comendo. Por exemplo, ela come do meio-dia até as oito da noite. A partir daí, das oito da noite até o meio-dia do dia seguinte, ou seja, ela fica um tempo dormindo, mas fica um período da manhã inteira, sem comer nada, e um pedaço da noite também. Então, ela para de comer às oito da noite, não come mais nada, vai dormir, levanta no dia seguinte, não toma café e só vai almoçar. Então, esse é uma das mais populares formas de fazer o jejum, que é esse período de tempo no dia. Então, a pessoa não fica o dia inteiro sem comer. E depois, a gente tem outra alternativa, que é esses dias alternados de jejum. Então, praticamente, olha o reloginho aqui, uma semana, sete reloginhos, a pessoa come dia sim e dia não, dia sim e dia não. Vai alternando, dia sim e dia não. Nesse caso aqui, existem alguns protocolos em que, nesses dias em que a pessoa está fazendo jejum, não seria exatamente um jejum 100% sem comer nada. Poderia consumir uma pequena quantidade de calorias, em torno de 25% das suas necessidades diárias. Então, uma quantidade bastante pequena de ingestão de nutrientes. Nesse caso, prioriza-se a ingestão de proteínas para preservar a massa amada. Ok? Então, nesses três dias de jejum, só para ilustrar, consome-se, então, 25% das necessidades energéticas daquele indivíduo. Então, para cada pessoa é diferente. De qualquer forma, gente, é muito pouco, né? É um quarto do que você precisaria no seu dia. Então, esses são os três modelos. Então, o primeiro modelo, a pessoa fica sem comer por 24 ou 48 horas, de forma alternada. No resto do dia, ela come o que ela quer. No segundo modelo, ela vai deixar de comer só durante algumas horas. E no terceiro modelo, ela come dia sim, dia não, mas no dia em que ela não está comendo, ela consome um pouquinho de calorias naqueles dias. Bom, esses são os mais estudados. Eu não vou falar de nenhum outro, porque não estão na literatura. Lembrando que eu sempre procuro em plataformas especializadas, onde se publicam artigos do mundo inteiro, de universidades, conceituadas e pesquisadores. Eu não busco informação em outro lugar. Muito bem. O que a gente tem de achados clínicos com relação aos resultados que as pessoas conseguem com essas dietas? Com relação ao peso, em curto prazo, as pessoas pedem realmente mais gordura corporal, comparando-se, então eu sempre vou usar artigos que compararam com a dieta tradicional, que é simplesmente você reduzir as calorias, mas você come todo dia, né? Quando você faz uma dieta hipocalórica, que é a mais convencional. Então, no curto prazo, o jejum realmente faz perder mais peso e mais gordura corporal, se for comparar com a dieta tradicional. Mas, em longo prazo, à medida que a pessoa vai fazendo isso por mais tempo, não existe diferença em fazer uma dieta ou outra. Isso é bastante importante. No geral, quando a gente fala de dieta, gente, todas as dietas fazem emagrecer. Toda vez que você reduz calorias, seja deixando de comer por algumas horas, seja não comendo um dia ou outro, ou seja, diminuindo as calorias todos os dias, que é a dieta tradicional, todas elas vão fazer perder peso. O que você tem que entender, quando você vai escolher que dieta fazer, é prestar atenção em qual das dietas você vai confiar em termos de te manter saudável, de te trazer menos prejuízo. Esse tem que ser o foco para a escolha de uma dieta. Muito bem. Uma coisa importante do jejum e dessas dietas que não são muito comuns ao nosso dia a dia, estou falando aí da dieta cetogênica e também do jejum intermitente, é que a aderência, ou seja, a pessoa tem dificuldade de seguir aquilo por muito tempo e esse significant drop-out significa a pessoa drop-out, ela desiste, ela não consegue. Então, eu tenho, desculpa gente, tenho um gatinho aqui, assim. Até que ela vem chorar aqui, né? Então, para ela não atrapalhar hoje, ela vai aparecer um pouquinho. Pronto, já apareceu. Então, aí você já vai pensando, vai pensando se você quer participar ou não de alguma experiência desse tipo. Uma das características é que é difícil ficar sem comer por alguns dias. Muito bem, bom, mas aí tem algumas defesas no sentido de melhorar o metabolismo da glicose e sensibilidade à insulina. O que quer dizer isso? Quando a pessoa tem um excesso de peso, normalmente há um distúrbio em algumas funções metabólicas, principalmente com relação ao metabolismo da glicose, que tem a ver com a insulina, que é o hormônio que capta a glicose da circulação. O que acontece quando tem uma obesidade muito importante? A sensibilidade à insulina diminui, ou seja, a capacidade dos tecidos de buscar essa glicose na circulação e trazer para dentro da célula diminui, fazendo com que a glicose fique no sangue circulando. O que significa isso? O risco de diabetes, perder-se o controle metabólico, o que a gente chama de homeostase da glicose. A glicose vai ficar muito elevada na circulação, fazendo com que ela traga prejuízos a diversos tecidos. Muito bem. Então, o que eles observaram? Alguns trabalhos mostram que indivíduos que são hiperinsulidêmicos, quem são esses indivíduos? Quem come muito, quem come muitas calorias, tem um excesso de peso, a insulina começa a ser produzida de uma maneira intensa, mas a célula não consegue captar a glicose, mesmo com a insulina. Então, eles perceberam que quando fizeram jejum, eles conseguiram, por 20 horas de jejum, eles conseguiram melhorar isso, diminuir a sobrecarga de glicose e melhorar a atividade da insulina. O que parece óbvio, se você não está comendo, se você não está levando o seu organismo a sobrecarga de glicose, então você consegue diminuir essa resposta da insulina, melhorar, não, melhorar a resposta da insulina. Mas, também se observa, em pesquisas a gente sempre tem isso, gente, o trabalho mostra uma coisa, outros trabalhos tem que reproduzir o mesmo resultado para a gente acreditar que aquilo realmente é algo que vai servir para uma população grande. Várias pessoas podem tentar e vai dar o mesmo resultado. Então, é muito comum, um trabalho dá certo, o outro não dá. Isso significa o quê? Que não conseguiu reproduzir o mesmo resultado, indicando que não está bem claro ainda se vale a pena ou não vale a pena, seguir essa dieta. Então, se eles não conseguiram o mesmo resultado de melhora da sensibilidade à insulina, quando eles fizeram isso por duas semanas, tiveram o mesmo resultado do que a dieta tradicional. Sempre que vocês lerem aqui, continuous energy restriction, significa uma restrição contínua de calorias, que é a nossa dieta tradicional. Então, comparando com a dieta tradicional, quando isso foi feito por mais tempo, eles não conseguiram achar uma mesma resposta, uma melhor resposta. Bom, aí tem também outra defesa que é a nossa melhora da condição cardiovascular. Uma das preocupações que a gente tem com relação à saúde é a sobrecarga do sistema cardiovascular, coração e artérias. Tem a ver com o quê? Doença cardiovascular, terosclerose, infarto, AVC, que são situações gravíssimas. Então, o que acontece? Qualquer dieta que consiga melhorar alguma condição que proteja do infarto e do AVC, é interessante. Bom, o que eles perceberam no jejum? Perceberam diminuição do colesterol total entre os serídeos, diminuição da pressão e também perceberam o aumento de um hormônio que é parecido, tem uma função parecida com a insulina, não o hormônio. É uma proteína que carrega esse hormônio na situação. E quando você tem um aumento dessa proteína que se liga, esse hormônio, você tem uma melhora também na sensibilidade à insulina. Então, indicando o quê? Que o metabolismo funciona melhor, da glicose e da insulina. Esse hormônio tem uma função parecida com a da insulina, é uma forma dos pesquisadores identificar se está melhorando essa sensibilidade à insulina e eles dosam essa proteína. Outro interessante é um índice que se utiliza, que é o índice de androgênio livre. É um exame também que se faz, um cálculo que se faz, dividindo a testosterona total pela proteína que carrega essa testosterona na circulação. Por quê? Nós temos uma pequena parte da testosterona que é livre no nosso sangue, mas a maior parte, quase 5%, 98% a 99% está ligada a essa proteína. Quando existe uma redução dessa relação total de testosterona dividido por essa proteína, há também uma melhora da resistência insulírica. Há um padrão hormonal mais saudável, vamos dizer assim. Mulheres da menopausa, jovens com ovário policístico, elas podem ter uma alteração nessa razão aqui, que também é uma forma de avaliar o padrão hormonal dessas mulheres. Mas aqui nós estamos falando do jejum, no caso o jejum também tem relação com a melhora da resistência insulírica. E também pode-se medir no sangue a proteína ser reativa, que é bastante conhecida já, que era um marcador de resposta inflamatória. Então, quando a gente tem a aterosclerose, que é aquela placa que se forma nas artérias, ela tem essa placa inflamada também por reação inflamatória, uma inflamação que acontece ali na parede do endotélio, das artérias que estão ligadas aí ao nosso coração, na circulação. Então, medindo-se esse tipo de proteína também, a gente pode saber se esses indivíduos têm um excesso, né, dessa produção de resposta inflamatória, o que seria ruim. Então, uma redução dessas marcadoras inflamatórias também é importante. Então, o jejum melhora tudo isso, o que parece também um pouco lógico. Se eu não como, eu não tô comendo gordura, não tô comendo colesterol, eu não tô comendo sal, então, teoricamente, eu vou realmente melhorar tudo isso, né. Bom, esses efeitos cardiovasculares, eles são comparáveis aos efeitos que a gente encontra com a dieta com recessão calórica diária, ou seja, a nossa dieta convencional. Então, embora as pesquisas encontrem que o jejum intermitente provoca todos esses benefícios, parece que esse resultado também acontece com, parece não, acontece com as dietas convencionais. Então, a gente não conseguiria dizer aí que o jejum intermitente é melhor do que recidir dietas, calorias todos os dias. Então, também faz isso, mas não é algo que somente o jejum promove. Outra questão que tem se colocado é que poderia melhorar, diminuir o envelhecimento das artérias, o envelhecimento em geral, e também que melhoraria a função cerebral a fazer jejum intermitente. Bom, evidências em relação a marcadoras, porque a gente sempre estuda marcadores, né, gente. Então, por exemplo, pra saber se você é diabético, você tem como marcador a glicose na circulação e outros marcadores. Pra saber se você tem risco de ter aterosclerose, você vai medir gorduras, circulantes e assim por diante. Você tem marcadores que o médico e o nutricionista vão pedir pra avaliar a sua produção. Então, marcadores de idade, um deles é essa citronina, que é uma proteína que tem sido relacionada com o envelhecimento, eles viram resultados mixed, né, confusos. Alguns trabalhos mostram que sim, outros mostram que não, então a gente não pode ainda generalizar isso pra população em geral, mas tem alguma coisa estudando se o jejum poderá proteger essas células, principalmente as células, né, endoteliais, as que estão relacionadas à aterosclerose, a doença cardiovascular, se isso melhoraria essa condição e também a questão dos idosos em relação à memória, né, e tal. Isso tem mais a ver com corpos cetônicos. Já vou explicar pra vocês, lembrem-se, voltem lá na dieta, na cetogênica, que fala bastante dos corpos cetônicos pra vocês entenderem melhor. Mas eu vou falar um pouquinho também disso aqui. Bom, tem a questão dos aspectos psicológicos. O jejum intermitente tem que ser usado com muita cautela, se for utilizado, com indivíduos que possam ter algum distúrbio emocional. Então, alguns indivíduos que estão prontos pra se engajar nessas estratégias, eles podem ter desordens alimentares, como no caso dos indivíduos que têm, esqueci a palavra em português, bulimia, que é o binge eating. Então, pessoas que têm bulimia, elas têm já um perfil psicológico, elas tendem a ficar sem comer e quando elas interrompem o jejum e voltam a comer, elas comem desesperadamente uma quantidade, um volume de comida, geralmente de má qualidade, de uma forma muito intensa. Então, essas pessoas têm risco, elas não deveriam nunca se engajar a esse tipo de dieta. Então, é o que está dizendo aqui, né? Os longos períodos de jejum podem resultar em grandes porções de alimentos não saudáveis ao final do jejum. Então, nesse sentido, o benefício do jejum intermitente, nos protocolos, são questionados. Outra questão que se coloca é a questão da resposta inflamatória, eu falei um pouquinho aqui, tem alguns que falam um pouco mais. Então, eles falam que o jejum intermitente, ele tem duas questões aí que são importantes a gente entender. Primeiro, ele faz com que você use a tua gordura corporal como fonte de energia, porque se você não está comendo nada, o teu organismo tem que continuar funcionando. Então, onde é que vai buscar a energia? Vai buscar na tua gordura corporal. Por isso, a ideia interessante que se fala, né, com relação ao jejum, que fala assim, perda de gordura corporal. Da mesma forma, acontece quando você reduz calorias da dieta, independente do jejum. Então, quando você faz isso, você aumenta a quantidade de ácidos graxos, de gorduras na circulação, porque ela tem que sair da sua gordura corporal e ir para outros tecidos fornecer energia, para você continuar funcionando, para o seu cérebro, para os seus músculos, e assim por diante. Além disso, dela aumentar essa quantidade de gordura circulante, ela também aumenta corpos cetônicos. Corpos cetônicos são gerados quando a gente fica muito tempo sem deficiência alimentar e falta açúcar no sangue, ok? Incluindo o beta-hidroxibutirato, que é um dos corpos cetônicos, são três que são gerados. Mas, quando a gente olha para isso, eles têm efeitos opostos com relação à resposta inflamatória. Por um lado, essa elevação dos ácidos graxos, que saíram lá da sua gordura corporal, durante o jejum, ele pode ativar vias metabólicas que aumentam a sua resposta inflamatória, que não seria bom. Por outro lado, os corpos cetônicos, especificamente o beta-hidroxibutirato, ele tem efeitos anti-inflamatórios. Então, você não é muito claro se o jejum poderia melhorar ou não a resposta inflamatória. Não dá para dizer que piora, também não dá para dizer que melhora muito. Muito bem, para ficar mais claro, eu vou colocar para vocês aqui, falando do metabolismo, o que acontece ao longo do tempo de jejum, para você pensar nas escolhas que podem ser feitas. Então, tem um esquema de jejum intermitente desse ciclo de estágio desalimentado e em jejum. Bom, vamos imaginar aqui, isso aqui é uma proposta que já desde 1963, que tem sido revisada, mas só para vocês saberem que o metabolismo é estudado já há muito tempo. E no tempo zero, você se alimenta. Quando você se alimenta, aqui é o estado alimentado, até 3 horas depois de se alimentar, que é o tempo de digestão, absorção, etc. Você tem o que? Bom, se você comeu, vai para o seu sangue o que? Açúcar, gordura, etc. Com isso, você precisa de insulina. Essa insulina vai fazer com que essa glicose e outros nutrientes entrem nos tecidos. Alguns tecidos precisam de insulina, outros não precisam. Alguns nutrientes podem entrar direto no tecido, mas não tem tempo para discutir isso. Então, vou falar brevemente que um dos eventos importantes é o aumento da insulina e a inibição da lipólise, ou seja, a inibição da quebra de gordura para servir como fonte de energia. Porque você não precisa quebrar a sua gordura, da tua gordura corporal, porque você recebeu da alimentação os nutrientes. Então, você não tem isso. Por isso, ele é chamado de estado anabólico. Então, o teu organismo é utilizado pelos nutrientes para exercer todas as suas funções. Não só energia, mas síntese de proteína, hormônio, regulação de vias metabólicas. Sempre para funcionar bem. Bom, se você começa, então, depois do estado alimentado e ter essa condição de anabolismo, nas próximas horas, que é chamado pós-absortiva, depois que já aconteceu tudo aquele evento anterior, por exemplo, 18 horas depois de comer, e você começa um estágio chamado estágio inicial de jejum. Conforme você vai ficando um tempo sem comer, claro que a sua insulina vai caindo, porque você não está oferecendo para o seu organismo nutrientes, especialmente a glucosa. O que acontece? Aí você começa a ter predominância da lipólise. Então, o teu organismo começa a cada vez buscar mais a gordura corporal como fonte de energia, já que não está vindo energia a partir da alimentação. Quanto mais tempo você passa, mais o metabolismo vai se adaptando. Então, 36 a 48 horas de jejum, cai ainda mais a insulina. Só que o que acontece? Você não usa só a lipólise como fonte de energia, você não usa só a gordura corporal. Você começa a quebrar a proteína tecidual, ou seja, você começa a gastar também os seus músculos como fonte de energia, que já não é bom, já é um prejuízo. Além de você ter a lipólise, aí sim, com mais tempo de jejum, os corpos setores começam a ocupar o lugar. Eles são produzidos no fígado e eles são produzidos especialmente para manter o seu cérebro funcionando. Porque quando começa a cair muita glicose, você não consegue mais produzir glicose para uso do seu cérebro, glicose como fonte de energia, você começa a precisar de outra fonte. Gente, é isso que o fígado faz, ele oferece para o teu organismo a partir da gordura que saiu do seu tecido adiposo, ou no caso da gordura que você comeu, quando é o caso da dieta cetogênica. Então, aí pode ter um pouco de confusão, né? Mas aqui eu não estou falando de dieta cetogênica. Então, vai ser proveniente mesmo só da gordura corporal, porque não tem de onde tirar. O teu corpo tem que tirar de algum lugar. E aí os corpos cetônicos são produzidos e o teu cérebro consegue funcionar com os corpos cetônicos. Um estado de starvation mesmo, que é realmente de privação nutricional aqui, quando o jejum é de mais de 48 horas, faz com que a insulina continue muito baixa, você continua utilizando gordura como pão de energia, você continua usando corpos cetônicos e você continua integradando proteína. Só que há uma adaptação metabólica e o teu corpo passa a gastar menos energia, começa a economizar, porque o teu organismo não sabe que você está fazendo isso de propósito. Então, por uma questão de sobrevivência, você também começa a gastar bem menos energia. Bom, olhando para isso, eu considero que o que seria razoável para jejum, caso você tenha indicação médica para fazer, eu não citei isso no começo do vídeo, mas é fundamental que para fazer jejum intermitente ou qualquer outra dieta, você faça uma avaliação individual com o seu médico e faça uma avaliação individual com o seu nutricionista, porque cada pessoa já parte de uma composição corporal. É muito diferente fazer jejum intermitente para um adolescente que está em fase de crescimento, para um jovem, para um jovem atleta, para um idoso, para uma pessoa que tem doença metabólica e é obeso, cada uma dessas pessoas tem características metabólicas diferentes e o profissional habilitado é que é capaz de avaliar isso, senão você corre muito sérios riscos de afetar a sua saúde. Isso é bem importante. Bom, considerando tudo isso, eu não considero interessante você pensar nesse jejum prolongado. Por quê? Porque você tem perda de massa magra. E tem trabalhos mostrando que mesmo fazendo exercício, você não consegue um resultado diferente do que conseguiria com uma dieta normal, reduzindo um pouco as suas calorias todos os dias. Então, por que você vai passar por todo o desgaste de um jejum, que é ter fome, tremor, dor de cabeça, em alguns casos, náuseas, tonturas, desconforto, se você pode fazer isso de uma forma mais tranquila, uma dieta orientada, reduzindo calorias todo dia. Então, é importante a gente entender isso. O que é melhor para você? O que vai fazer você ser mais confortável e mais saudável? Então, eu sugeriria aqui, se você tem intenção, gostaria de fazer de um jejum, que você evitasse essas duas fases aqui, que trazem sim o risco de desnutrição e também síndrome de realimentação, que eu já vou falar para vocês. Então, você não quer ficar desnutrindo, você quer perder peso de uma forma saudável. Então, nesses duas fases aqui, onde o jejum passa de 36, 42 ou mais de 42, isso já corre sérios riscos. Então, eu sugeriria o quê? Se você tem intenção, eu não estou sugerindo você fazer, mas a Regina falou, né, para começar a fazer, que é seguro. Não, eu diria que o mais seguro seria utilizar aquele jejum que você faz, deixa de comer uma parte do dia e não vários dias ou mais de um dia. É mais seguro, não significa que seja adequado para você, você tem que fazer a avaliação individual. Então, o que acontece? Você teria só esse período aqui, né, de melhora da resistência à insulina e a degradação da gordura corporal como fonte de energia, com isso perda de gordura corporal e preservação da sua massa magra. E aí você faz o exercício e melhora ainda mais essa condição, ok? Bom, deixa eu ver se tem assim... Bom, e aí seria aquele segundo exemplo que eu coloquei nos conceitos para vocês. Seria o mais seguro, né, algum tempo restrito de alimentação, não o dia todo ou vários dias. Então, por exemplo, come, né, aqui tá invertido do outro slide, come do meio-dia até as oito da noite e jejua das oito da noite até meio-dia do dia seguinte. Por exemplo, não quer dizer que precisa ser esse horário, isso tudo tem que ser avaliado individualmente de acordo com a sua condição. Se você trabalha, eu tô condição de fazer esse tipo de dieta ou não, a relação que acontece com os hormônios que são produzidos mais à noite ou mais de dia. Isso se chama ciclo circadiano, vou fazer um vídeo sobre isso, porque não dá pra falar tudo aqui. Acho que já até passou um tempo muito grande já, ok? Então, isso seria mais seguro. A síndrome de realimentação é a síndrome gravíssima, porque pode levar à morte. Quando acontece síndrome de realimentação? Quando você tem um indivíduo que faz jejum durante 24, 48 horas, e aí quando ele vai se realimentar, que é o refeeding, ele come muito e muito rápido e muitos nutrientes. Ora, o seu metabolismo tinha se adaptado a uma quantidade mínima de nutrientes, de repente dá uma sobrecarga de nutrientes. O que acontece nesse caso? Você promove um distúrbio do balanço de eletrólitos e nutrientes dentro e fora da célula. Aumenta muito a insulina, porque afinal de contas não tinha alimento ali circulando, nutrientes circulando, e de repente você oferece uma quantidade enorme de nutrientes. A insulina vai dar um salto. Com isso, vai haver uma entrada de nutrientes eletrólitos, principalmente a glicose, muito grande dentro da célula. E aí você provoca um distúrbio que a gente chama de hidroeletroítico, e isso pode causar, resumindo, arritmia cardíaca, anemia, disfunção hepática, anormalidade neuromuscular, uma síndrome respiratória aguda, alterações renais e gastos intestinais, coma e morte. Então, é bastante grave, tem muitos relatos na literatura sobre isso, e realmente tem que se tomar muito cuidado. Por isso, não é possível fazer jejum intermitente com segurança, sem acompanhamento médico e nutricional. Ok? Muito bem, semana que vem eu vou falar do ritmo circadiano, para entender um pouco assim, ok, supondo que eu não vá fazer um jejum rigoroso, porque realmente tem alguns riscos aí que eu não gostaria de comer. Então, eu vou começar a pensar em comer menos, ficar algumas horas sem comer, para dar um descanso no meu organismo, melhorar a resistência insulínica, não sobrecarregar muito o meu sistema. Que horas é melhor fazer isso? Depende do ciclo que a gente chama de circadiano, que é o ciclo em que a gente tem alterações hormonais, o ciclo de alguns hormônios é mais ativo do manhã, outros é mais ativo do noite, e assim por diante. Eu vou contar tudo isso para vocês na semana que vem, é um ciclo bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para vocês não esquecerem de dar o like, de comentar, e de se inscreverem no canal, ok? Semana que vem eu espero vocês para falar então do nosso ciclo circadiano. Até lá!